Olá, clubistas! Boa noite! Estou aqui com a Mary Delpriori e a Cláudia e elas vão dizer pra vocês o que elas sentiram e o que elas vivenciaram hoje no Plânio de Leituras. Clubistas, foi uma das grandes emoções que eu tive na minha vida de escritora, de historiadora. O pessoal de São Luís é de um carinho, e não é só de um carinho, mas eles leem, eles acompanham, ouve perguntas, ouve poesia. Foi um momento de uma grande emoção que eu quero agradecer a cada um dos que vieram e também dos que virão no futuro para o nosso planeta de leitores. É sensacional! Muito obrigada! Foi ótimo! Olha, gente, realmente foi uma experiência muito agradável passar essa tarde aqui. Quem não veio, infelizmente, perdeu, mas deu pra sentir como é o astral desse grupo, todo mundo com um olhar muito atento, todo mundo muito interessado, as perguntas super bacanas, pertinentes. Então, foi uma experiência ótima. Vocês estão de parabéns. A Fernanda está de parabéns, que deve conduzir esse grupo também muito bem, fazer uma mediação ótima. Então, é isso aí. Acho que agora é o próximo planeta, que daqui dois meses a gente vai ter, com mais um autor, e certamente vai ser tão legal quanto foi esse, né? Muito obrigada, clubistas, pela presença. E se você não participa do clube, já está mais na hora de participar. É verdade! Vem pra cá! Vem pra cá! Tchau!